Olá pessoal, vamos de volta com a aula 7, uma aula extremamente, agora eu estou na dúvida se é 7 ou 8, mas depois é o 7, uma aula extremamente importante, porque ele fala da condição de perpendicularidade entre dois vetores, quer dizer, o que tem que ocorrer para que dois vetores sejam perpendiculares, e a condição de perpendicularidade é uma condição simples e ela é si e somente si, quer dizer, se o u for perpendicular a v, o produto escalar tem que ser zero, e se o produto escalar é zero, é porque os dois vetores são perpendiculares, então ela vale num sentido e vale no outro, ela é si e somente si, vale a ida e vale a volta. Bom, demonstrar isso é fácil, né? Porque, repare, pelo triângulo, nós temos o famoso teorema de Pitágoras, u menos v ao quadrado, quadrado da hipotenusa, é igual a soma dos quadrados dos cadetes. Lembra que quando você tem um vetor u e um vetor v, esse vetor que liga a extremidade de v ao extremidade de u, é o vetor u menos v, é o vetor de diferença, né? Então, ali sai do teorema de Pitágoras. Ora, ainda há pouco, no vídeo anterior, nós demonstramos que u menos v ao quadrado, isso era exatamente o módulo de u ao quadrado menos 2u escalar v, mais módulo de v ao quadrado. Se nós igualarmos, né? Se nós igualarmos dessas equações, nós vamos ter isso aqui, ó, módulo de u ao quadrado mais módulo módulo de v ao quadrado, isso é igual a quem? Ao módulo de u ao quadrado menos 2u escalar v, mais módulo de v ao quadrado. Tá? Fazendo as devidas, os devidos cancelamentos, isso vai lular com isso, essa parcela vai lular com essa. Passando esse termo pra cá, você vai ter 2u escalar v é igual a zero. E daí você conclui que u escalar v é zero. Então tá aí, né? A condição pra que dois vetores sejam perpendiculares é que o produto interno, né? Ou produto escalar seja igual a zero. Vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos ver alguns exemplos aqui. Se eu quero saber se esse vetor 3, 4 é perpendicular esse vetor 2, 3, basta fazer o produto escalar entre eles. Tá? Se eu fizer o produto escalar, eu vou encontrar 3 vezes 2, mais 4 vezes 3. Então você vai ter 6, mais 12, 18. Tá? Logo, esses dois vetores não são perpendiculares. Pessoal, essa noção é a noção mais importante, uma das mais importantes do cálculo vetorial. Por exemplo, se eu tenho o vetor 5, 2 e faço escalar com o vetor 2, menos 5, isso vai me dar 5 vezes 2, 10, menos 10, 0. Então eles são perpendiculares. Um exemplo que costuma cair muito em concorso é quando o cara te dá um vetor u e te dá um vetor v em função de um parâmetro. E ele pede qual é o valor de k para que esses vetores sejam perpendiculares. Então, é lógico que a gente tem que fazer o quê? Eu quero que eles sejam perpendiculares. Então o produto escalar deles tem que ser igual a zero. Por exemplo, u escalar v tem que ser zero. Então eu quero a primeira coordenada do u, 3, vai multiplicar a primeira do v, k menos 3. 3, mais 2, que multiplica menos 3 igual a zero. Daí a gente vai tirar aqui, 3k menos 9, menos 6 igual a zero. 3k igual a 15, k igual a 5. Então esse é o valor de k para que os vetores sejam perpendiculares. Pessoal, eu vou colocar aqui uma observação para vocês, hiper, hiper importante. que é o seguinte, quando nós temos um vetor AB e nós queremos encontrar um vetor que seja perpendicular a ele, basta procedermos da seguinte maneira. Nós vamos proceder da seguinte maneira. Nós vamos trocar as coordenadas. Quem é y passa a ser x, certo? Quem é x passa a ser y. E aí você troca uma das duas, o sinal de uma das duas coordenadas. Por exemplo, a primeira, menos B e A. Repara que quando fizer isso, você vai ficar com menos AB, né? Produto escalar, menos AB, mais AB. Então vai ser zero. Tá? Isso é muito utilizado. Imagine que eu quero um vetor ortogonal, perpendicular ao 3 menos 2. O que que eu faço? Troco a posição das coordenadas. Quem é x passa a y, quem é y passa a x. E aí eu tenho dois caminhos. Ou eu troco o sinal do x, ou eu troco o sinal de quem? Do y. Tá? Aí fica ao teu critério. Vamos dizer que eu escolha trocar o do 3. Olha lá. Então vai ficar, se fizer o produto escalar, dá menos 6, mais 6. Zero. Então, muitas situações do cálculo vetorial, eu vou precisar encontrar um vetor ortogonal ao outro. Por exemplo, um vetor ortogonal ao 1 menos 3, seria o 3, 1. Repara, eu troquei de posição o y por x, o x por y e mudei o sinal do y. Então, esse vetor e esses são perpendiculares. Tá? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Tá? É... Lembre-se, né? Que a condição de perpendicularidade é uma das coisas importantíssimas dentro do cálculo vetorial. Tá? Dentro da geometria analítica. Então, não pode esquecer disso. Tá? Dois vetores são perpendiculares quando o produto escalar deles é zero. Quando o escalar V é zero. Tá bom? Não esqueça isso. Tá? É... Vamos... Vocês lembram o vetorzinho que eu falei, o i e o j? Ó... Logo no início, acho que no vídeo 1, o i é o 1, 0. E o j é o 0, 1. Olha quem é o i escalar j. 1 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes 1 vai dar 0. E j é 0. Claro, né? Porque eles formam a base camônica do R2. Eles são aqueles dois vetores lá dos eixos perpendiculares. Tá bom? Gente, um abraço. Até a próxima. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.